Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. E olha aí o S&P 500, rompendo o topo anterior, 1,24 positivo. Muito bom, agora é ver se rompe a máxima, isso facilita os nossos mercados por aqui. E olha aí as nossas altas hoje, fortes, altas, estamos com o IBOV 1,16, o dólar corrigindo o Bitcoin, recuperando um pouco. Pessoal meio em desespero aí. Pessoal, parei de falar do Guarababes porque ele vendeu tudo na bolsa e comprou tudo em cripto. Depois eu conto essa história. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. O nosso mercado hoje abriu em gap de alta, perto da estabilidade, andou um pouco de lado, rompeu a máxima. Eu coloquei esse padrão desenhado lá no nosso grupo da Mentoria 02, quem pegou o rompimento. Aliás, quem viu a série Day Trade já está colocando lá no nosso grupo, que está colocando dinheiro no bolsito. Mas falo do mini índice no final do vídeo. Tento dar uma aula por hora. Vamos direto para as ações. BBDC 4. Olha aí, a gente está de olho nesse ponto para ver se o papel daqui parte ou se recusa. É ponto de atenção. Se você está posicionado, fique de olho. Bide 11. O papel explodiu no dia de hoje. Dom, como eu pego essa explosão? Pessoal, às vezes você fica abatido porque a pessoa vem te contar a história de que pegou. Tudo que dá certo o cara pega, o cara nunca toma stop. Presta atenção, ninguém pega esse movimento. Ou você está no papel porque comprou um reteste de fundo, porque fez uma operação de risco, e aí você é agraciado com uma explosão dessa, ou você fica de fora. Cuidado, porque às vezes as pessoas te contam tantas mentiras, os resultados delas são tão bons, que você acha que o teu não é tão bom assim. A grama do vizinho sempre parece um pouco mais verde, não cai em cilada. TOTUS 3, outro papel que retestou o fundo. Para quem sabe fazer operação de reteste uma compra, eu não peguei. Para quem opera um rompimento aqui também outra compra, eu não estava de olho no papel. Quem está na operação, cuida da operação, muito bom. Prio, outro papel que se saiu muito bem, olha aí, reteste de fundo. Dom, você pegou esse reteste? Claro que não, eu não sou mágico, não pego as melhores operações da bolsa. Pego aquelas que eu estou vendo e assim vou me tornando cada dia mais positivo. Aqui, uma operação de rompimento de pivô. Você consegue ver? Topo, fundo mais alto que o fundo anterior e o rompimento do pivô no 19,12. Qual é o problema dessa operação? É que se eu coloco o stop abaixo do fundo, prestou atenção aqui, no 17,59, é um stop de 8%. Por isso, eu não faria essa operação de rompimento de pivô. A não ser que eu colocasse um stop administrativo de 5,5, o que aumentaria o meu risco. Vamos dar uma atenção? VVAR3, olha aí, área de relevância, esse papel testou, retestou, andou de lado aqui, a gente deu aula do papel sobre essa mínima e essa máxima, chamando atenção. Para esse caixote, rompeu. Se você pegou o rompimento, agora é cuidar da operação. Está de fora? Aguarde o pivô, seja mais prudente. Lame 4. Hoje o pessoal andou direitinho aí. O pessoal do varejo conseguiu fazer um bom movimento. Preste atenção nessa área aqui no semanal. No semanal tem relevância? Altíssima relevância. O que o papel fez? Tocou esse fundo e agora está fazendo uma bonita retomada. Dom, quem comprou aqui, quem comprou aqui, fez uma operação de altíssimo risco e agora está positivo. Agora, se você não pegou aqui, o que você faz? Topo, espera a correção, certeza que ele vai corrigir, hoje, amanhã, não sei, mas vai corrigir. E aí, rompendo o topo vigente, com o stop que você possa operar, você procura a operação RADL3, um papel que a gente opera muito aqui no grupo. Papel retestou o fundo aqui, olha, eu fiz essa operação. Se eu não me engano, nosso amigo Gilvaldo também fez essa operação. Dinheiro no bolsito. Papel retestou esse ponto, é só você estender aqui, olha. E ele disse, não caio, não caio, não caio. E depois partiu. Quem comprou o rompimento da máxima, também é um padrão, agora cuida da operação. Vamos dar uma olhada? LWSA3 no semanal, e essa linha está aqui há semanas, 60 minutos. Outro papel fazendo retomada, e agora a gente aguarda o quê? O pivô, qual é a parte boa nisso tudo? É que o papel, olha, vem fazendo fundos mais altos, como é possível ver. Por isso, já tem que estar no radar, se faz correção. Deixa fundo mais alto e depois rompe essa máxima, o papel me convida. DTOW3, outro papel que a gente está aqui na enfermaria há semanas, perdendo a LTA, 60 minutos. O que o papel está fazendo? Fez um fundo, está fazendo retomada. Se não perde o fundo, ok, a gente começa a estudar. Mas ainda é papel em tendência de baixa. WEG, nós temos uma operação de risco nesse papel, que retestou o fundo, não perdeu. Quem fez a operação de risco, agora é cuidar da operação e ver se o mercado te entrega o seu alvo. Simples assim, não entra em sonho. Magalu, perdeu o fundo e essa operação de risco? Eu não fiz, por quê? Porque perdeu o fundo e olha aí o tamanho do stop. 8,19 eu fico de fora. Agora, certeza que esse papel corrige. Mais hora, menos hora, o papel corrige. Se ele corrige e deixa um fundo onde eu posso colocar um stop e rompe a máxima, aí ele me convida. Antes disso, eu só observo. Raio 3, rumo. O papel retestou um fundo e partiu. Tem pivô? Não tem pivô. Quem comprou o reteste do fundo, fez uma operação de risco, cuida da operação, já bateu o alvo e tudo mais. Agora você aguarda. Se o papel corrige, depois volta a subir, rompe o topo, é sempre esse mesmo discurso. Se você quer operar swing 3, tem que conseguir ver na tela o quanto antes o pivô de alta no 60. Tem aula em domb3.com.br, página vídeos sobre pivô de alta no 60. Carrefour, papel fez correção forte, vários cachorros velhos da monganga pelo caminho, tocou um fundo de relevância, olha aí. Depois o papel começou aqui a sua retomada. Se você consegue ver rápido na tela o pivô, topo, fundo, rompimento do topo, compra, dinheiro no bolsito. E se vai no stop, Dom? Vai no stop e você sai da operação dentro daquilo que você se destinou a pagar nada mais. Fer3, 24,05, não perca o papel de vista. É papel em tendência de alta, mas lembre-se de olhar a média de 21 no diário antes, ok? Agro3, um papel que a gente vai ficar de olho, tocando o ponto de relevância. Se não perde, volta, eu quero papel. SLC Agrícola, na mesma situação. Se começa a fazer retomada, eu estou no papel. Se perde o fundo, vai sem mim. Nelgrid na tela, o papel ainda fazendo correção em tendência de baixa. Próximo fundo de relevância do papel, se é que a gente pode chamar de relevante. 6,32. Dá atenção aqui. No final de semana, fiz dois vídeos. Quatro minutos cada vídeo. Operacional, o segredo do sucesso. Um em dois. Está em domb3.com.br. Página vídeos. Assista o vídeo. Você vai entender por que eu não opero Nelgrid no swing trade e outros papéis semelhantes a esse. Operacional é muito importante. Dom, o papel é ruim? Você está dizendo que o papel é ruim? Não, eu não estou dizendo que o papel é ruim. Eu estou dizendo que ele está fora do meu operacional e por isso eu estou de fora da operação. Mas, vou continuar monitorando o papel. Fazendo pivô de alta, a gente fala aqui e você faz o seu bom estudo. Como foi em Aeres 3. Prestou atenção? Papel fazendo forte, correção. O que eu digo para você? Não tem compra, não tem compra, não tem compra. Aqui, eu tomo uma postura de amigo. Que quer seu bem. O papel tocou o fundo. Fez um topo. Fundo mais alto que o fundo anterior. A gente deu aula semana passada aqui. Colocou tudo direitinho. Se você quer aprender, é só assistir os vídeos da semana passada. Rompeu o topo. 8,55. Dentro do horário do operacional. Agora, se você está na operação, cuida da operação. O mercado vai te levar ou no seu alvo ou no seu stop. Não deixe o seu emocional te abalar, te sabotar. Preste atenção aqui numa coisa que eu vi nesse papel e prestei atenção. Por que uma compra nesse papel aqui, se esse papel está fazendo tendência de baixa, e é o primeiro sinal de reversão de tendência? Porque se ele recusa topo aqui nessas agulhas, olha, eu já fiz parcial. Se eu já fiz parcial, já protegi a operação, e se ele recusa topo e volta, eu saio do restante dos lotes ainda no lucro. Essa é uma coisa que você aprende lá no Começando do Zero Parte 1. Tem a boa base, isso é fundamental. Lupa 3. Outro papel que eu estou tomando conta aqui, o pessoal está de olho, olha, retestando área de relevância, já fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, se o papel rompe aqui o 9,29, já é hora de fazer um bom estudo, e quem sabe uma operação. Você vai ficar de fora? Faz o seu bom estudo, não siga ninguém. Vamos dar uma olhada agora nos percentuais do dia, um dia muito positivo. Você dá um print para a tela, estuda todos os papéis em correção. É papel em tendência de baixa, perdendo fundo? Deixa ir. É papel em tendência de alta que começou uma correção e pode romper o topo? Estuda o papel e faça o seu plano sempre assim. Agora vamos aqui com uma breve aula no mini índice, depois a gente volta para as ações. O dia de hoje, olha a abertura em leve gap de alta. Não deu para fazer operação filezinho. Para fazer operação filezinho, veja o vídeo em Dom B3, não é toda a abertura que dá para fazer. Preste atenção e está vendo esse padrão aqui? Eu coloquei lá na mentoria 02, ele em imagem. Dá uma olhada aqui, olha. A abertura, a máxima, a mínima e olha o padrão. Eu disse no áudio para o pessoal, olha, rompendo a máxima, eu quero comprar o rompimento da máxima e perdendo a mínima, eu vou vender a perda da mínima. O que foi que ele fez? Ele rompeu a máxima, deu uma excelente operação. Dia de tendência de alta. Se você já viu a nossa série Day Trade lá na área de membros, é muito importante, são cinco vídeos apenas sobre Day Trade no mini índice para levar você do ponto onde você está a um outro patamar. Tenha certeza. Você já sabe encontrar aqui as operações do dia. Quem ficou procurando venda aqui, teve mais dificuldade, é dia em tendência de alta. Por isso, não compre sonho. E mais uma vez, eu venho no vídeo de abertura e digo, olha, o nosso mercado não vai passar de tal ponto e não vai perder tal ponto. Aí algumas pessoas podem pensar, nossa, a arrogância do dom não é arrogância, é conhecimento técnico. Se você pega um carretel de linha de 100 metros para poder pegar a linha e sair puxando, você vai andar 100 metros. Não vai andar 120, 150. Algo está errado. Existe uma coisa chamada passo de mercado. Essa é uma aula importante da mentoria 02. Se você já fez a mentoria 01, considere fazer a mentoria 02. Apenas 200 reais, pagamento único. Você evolui bastante para de tomar stop. Comprando ou vendendo onde não deve, entende ainda mais sobre o passo de mercado. Se você quer ganhar dinheiro operando a abertura do mercado, que é mais difícil, dê atenção, você vê em domb3.com.br página vídeos, operando a abertura, a operação filezinho. O vídeo está aqui, você vai entender quando dá, quando não dá para fazer e escapar de Arapuca. Está ok? Vamos voltar para as ações. A dona Oi, oi BR3, que retestou o fundo, fez uma retomada e está fazendo correção. 1,52. É aguardar, porque se o papel perde o fundo, aí o papel continua para baixo, nada a fazer. Se ele deixa fundo mais alto e rompe o topo, dá o primeiro sinal de reversão de tendência, olho vivo no papel e RBR3. A gente fez aula no papel durante o final de semana e agora, olha aqui, é aguardar. O que o papel está fazendo? Está vindo retestar esse fundo de altíssima relevância para quem sabe operar uma oportunidade, para quem está posicionado e não conhece o movimento do mercado, fique em pânico. Agora, quanto mais você aprende, mais calmo, mais tranquilo você é na sua operação. Pense nisso, comece a estudar. Porto Belo na tela, no diário, papel longe da média de 21. Eu digo a você, não tem compra, correção forte no dia de hoje. Aprenda quem mais sabe, mais ganha. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até amanhã, 9h21 da manhã, se Deus quiser.